Põe a mãozinha pra frente Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço, ele adora Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Danço pop, pop, pop Danço pop, pop, pop Assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente Põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente Balanço, ele adora Danço pop, pop Danço pop, pop Danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente Põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente Um bom dia com a sua companhia A nossa manhã vai ser assim Essa grande alegria Tudo bem, gente? Pelocotron Olha só que eu trouxe pra você O que é isso aí, Melocotron? Uvinhas? Pega, pega, pega Obrigada, Melocotron Obrigada Olha só que gostoso, Melocotron Essa aí eu roubei da horta do vizinho Especialmente para você Melocotron, não se deve nunca roubar nada de ninguém, Melocotron Acho que deu um fora Depois eu falo com o seu Manuel lá Eu falo que você pegou as coisas da horta dele, tá? Que vergonha Aliás, já que a gente já tá com as frutinhas aqui Com essas uvas, vocês querem saber um pouquinho mais sobre as uvas? Quero sim, eu achei essa fruta muito estranha Parece banana que tá em planca, ô Pois é, só que não tem nada a ver com banana Sabe, gente? Aliás, as uvas são muito antigas Elas são cultivadas pelos homens Há seis mil anos atrás, ó Sabe? É o pé da uva Ah, eu entendi Entendeu? Pois é, você vai entender ainda muito mais Sabe por quê? Com a uva, gente Dá pra gente comer muitas coisas legais Por exemplo, geleia de uva Dá pra tomar suco de uva Ah, eu sei isso Ah, eu sei isso